Causos Espíritas Um casal de amigos conversando antes de dormir com seu filhinho de dois anos mais ou menos, dois anos e pouco, e a mãe dizia, nossa que bom, a família junto, aqui reunida, isso é muito importante, essa troca de energia, de carinho, de amor, que bom que estamos nós três aqui nesse quarto, nessa cama, brincando, dando risada, conversando, contando histórias, o menininho falou para a mãe, não, não é isso não, aí o pai falou, como assim, estamos nós três aqui, ele falou, não, estamos nós quatro, menininho dois anos e pouco, nós somos quatro, não, somos três aqui, filho, mãe, pai, está aqui o meu irmão, eles tinham devolvido para Deus no aborto espontâneo, há cinco anos atrás, o primeiro parto daquela mãe, e o menininho não sabia de nada, e disse que ali estava o irmãozinho dele na cama, conversando, brincando, e já tinha mais ou menos uns sete anos no plano espiritual, que seria a idade que ele teria se estivesse reencarnado naquele tempo que vinha. Eles se entreolharam, acharam meio estranho, e o menino de dois aninhos começou a falar o que ele estava dizendo, que eles tinham muito o que fazer, que tinham muito o que aprender, que por um tempo iriam brincar juntos, e realmente isso aconteceu. De vez em quando, os pais viam o menininho brincando, conversando com o outro, como se estivesse ali em carne e osso, e era o espírito do seu irmãozinho que não ficou aqui na terra, e ele explicava, inclusive, durante as brincadeiras com o irmão, que contava para o pai e para a mãe, que ele não podia ter ficado, que ele veio realmente naquela época para cumprir um período de tempo que tinha ficado faltando, mas que depois eles reencontrariam mais tarde. Hoje, esse menino é um homem, trabalhador, tem a sua mediunidade ostensiva, muita evidência, age de várias formas dentro dos ensinamentos do evangelho, do bem, auxiliando muitos corações, e os pais também são trabalhadores de casa espírita e grandes e queridos amigos.